Música Eu tinha vontade sempre de aprender uma profissão E aí naquele tempo nós não tínhamos estudo O estudo era pouco E não tinha quase faculdade E nós tínhamos que arrumar uma profissão E a mais fácil foi em obra Aí eu comecei de ajudante Servente, como eu disse E fui tentando aprender Horazinhas vagas Eu pegava, aprendia E ia até conseguir Uma obra de coisa e saí trabalhando como pedreiro E pra mim Hoje é a minha profissão Na verdade O meu pai Ele sempre foi pedreiro Sempre foi empreiteiro Sempre construiu casas Na verdade O sonho dele era que uma das filhas dele Fosse arquiteta Só que enfim A gente não teve condições de pagar uma faculdade Ele não tinha E eu acabei ganhando uma bolsa Pra fazer a administração Ao direito Eu queria que uma fosse Em ramo de Em obra O arquiteta De estudo Mas ela não conseguiu fazer a faculdade de arquitetura Mas conseguiu a administração E hoje está envolvida em obra É o que eu agradeço Temos na mesma empresa E ela Eu agradeço muito E tem a outra também Que trabalha na imobiliária E é também em obra Então a gente agradece As filhas que tem Porque eu acho que é uma inspiração Que elas tiveram em mim E elas muitas vezes foram Eu levava elas pra obra Pra ver o que O sacrifício que a gente trabalha Pra construir uma casa Fazer uma obra Então eu acho assim Que pra mim elas hoje É a coisa que eu mais queria Que elas tivessem junto Na profissão que eu tenho E elas no outro ramo Mas no ramo de obra A gente teve vários problemas Mas ele nunca deixou faltar nada Sabe? E você me ensinou muito assim A ser honestidade A ser honesta A fazer as coisas Tudo que eu trabalho hoje Que eu sou hoje É por causa dele Eu sei que, nossa Às vezes as pessoas Quando eu era criança Falaram, teu pai é pedreiro E eu tenho o maior orgulho disso De ser pedreiro E de lhe ajudar A construir A construir prédios A construir casas Porque Na minha visão É uma É uma profissão assim Que é difícil, sabe? Não é todo pedreiro que é bom Não é todo mundo que é pedreiro Eu acho que tu tem que ter um dom Pra fazer aquilo E fazer bem feito Assim, ó Que eu admiro Nela Uma coisa que não tem É que ela É uma coisa que ela Ela faz as coisas Com muita certeza Assim, ó Tem coragem De fazer as coisas E eu já não tenho Eu tenho muito medo De fazer as coisas Que podem dar errado Ela não Ela faz as coisas Com a certeza Que vai dar certo Então é Uma coisa pra mim Que eu tenho orgulho Delas E eu Quero deixar pra elas Que eu fico muito grato Muito grato Delas Ter conseguido Essas coisas E eu acho que Se espelharam um pouquinho Em mim, né? Não foi Não porque eu quis Mas Elas estão fazendo Porque elas gostam Elas gostam De isso daí Então eu acho assim, né? Quero agradecer a elas E a minha profissão Que eu tenho até hoje, né? Porque o que eu faço É com muito amor O meu serviço Porque certos dias, assim Eu tô tão cansado Que eles falam Não dá vontade Nem ir trabalhar hoje Mas eu venho Porque eu gosto Não dá vontade Não dá vontade Não dá vontade Obrigado.